Música 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 Só existe o meio, só existe o caminho Mas só ao meio de um caminho encontrar Só Jesus é esperança, a talento de confiar Jesus prometeu voltar O povo e não se pararam Sua alegria e paz esse nome Sua promessa jamais Nenhum Jesus prometeu voltar O povo e não se pararam O povo se pararam Sua promessa jamais, jamais Vai ganhar o amor Sua promessa jamais 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 E ele voltará a nos buscar Amém Essa é a promessa que temos